Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da UniBTC. Eu sou a Sofia e hoje nós vamos conversar sobre as exchanges e suas principais características. As corretoras, de uma forma geral, sejam elas bolsa de valores, de seguros ou até mesmo ativos imobiliários, elas possuem a mesma função, que é intermediar a compra e venda entre pessoas e empresas. Nos Estados Unidos, elas são conhecidas como Bitcoin Exchange. Então, quando você escutar essa expressão, nada mais é do que corretora de Bitcoin. A primeira corretora a surgir foi conhecida como Bitcoin Market. Ela foi um grande marco para a história do mundo das criptos, pois até aquela época não existiam empresas para intermediar a compra e venda entre os usuários. Ou seja, eram as pessoas que negociavam entre si. Essa corretora surgiu em meados de 2010 e foi criada por um usuário de um fórum conhecido como Bitcoin Talk, onde eram discutidas as primeiras ideias sobre o mercado cripto. Esse usuário era conhecido como DW Dollar e ele propôs a ideia da primeira exchange em meados de janeiro de 2010. E queria que o Bitcoin fosse visto como um commodity. E até aquela época, o Bitcoin não possuía um valor único. Ou seja, as pessoas davam o valor que elas bem entendiam para essa moeda. E para vocês terem uma noção, a primeira transação da Bitcoin Market, o Bitcoin valia menos de um centavo. Mas em 2011 surgiu uma concorrente conhecida como Emity Gox. Ela foi considerada a maior exchange do mundo por vários anos, pelo fato dela negociar quase 80% de todos os Bitcoins que existiam na época. Os usuários migraram da Bitcoin Market para a Emity Gox, pelo fato da sua interface ser muito mais amigável e a execução das ordens ser muito mais rápida. Então, esses são alguns dos fatores que fizeram essa exchange crescer tão rapidamente. A Emity Gox foi hackeada e cerca de 850 mil Bitcoins foram levados de suas carteiras. O mercado ficou muito abalado com essa situação, mas como a gente consegue perceber, o mundo cripto evoluiu muito e fica cada vez mais difícil e mais raro da gente ver esse caso de exchanges sendo hackeadas hoje em dia. Hoje em dia existem diversas exchanges e é possível adquirir o Bitcoin através das próprias exchanges ou P2P ou até mesmo através de mercados de balcão. E foram sendo desenvolvidas com o tempo meios de armazenamento de segurança, diversas ferramentas foram sendo construídas para assegurar ainda mais a proteção do usuário. Eu espero ter te ajudado a entender um pouco mais sobre as exchanges e suas histórias, essas primeiras exchanges, como elas surgiram. E se tu gostou do vídeo, né, não se esquece de clicar em gostei e de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.